Que tipo de criação o Lázaro teve? Como é que ele foi criado? O Lázaro sofreu agressão, né? Porque ele falava que o pai dele batia muito nele e um dia ele caiu lá onde eles moravam e não sei se foi às costas, mas ele se machucou, chegou na avó toda ensanguentada. E aí a avó dele, sabendo dos relatos de agressão, sabia que ele era muito odiado, ele disse que chegou lá pedindo remédio para a avó dele. A avó dele estava lendo a Bíblia, tirou a Bíblia e falou, foi o Naldo? E ele, não, vó, só quero remédio, eu caí. E aí disse que ela saiu até a casa onde eles moravam, né? Achando que tinha sido o pai dele, que tinha batido nele e que ele não queria falar, né? E aí chegou na porta e só deu tempo de perguntar, cadê Naldo? E infartou. E morreu. A pior lembrança é que ele guarda da infância esse episódio da avó dele. Sim, guarda. Ele tem... Que a avó dele infartou. Sim. O Lázaro se sentiu culpado. Sim. Porque ele, a tia dele relata que ele se sentiu culpado porque chegou lá todo ensanguentado, né? Então deu um choque na avó dele. Isso não justifica o que ele fez, né? Mas ele foi uma pessoa muito judiada na infância. Eu acho assim que o pai dele não deveria dizer que tinha arrependimento de ter tido ele. Ou seja, ele tem traumas de infância? Tem. Principalmente em relação ao pai? Sim. Tanto que ele falava que quando fosse registrar a filha dele, ele não queria que ela tivesse sobre o nome do pai dele. Mas ele não mostrava raiva nem ódio. Só falava. E em relação à mãe? Em relação à mãe, não falava nada. O problema sempre foi o pai. Sim. Qual o maior trauma que o Lázaro tem da infância? De ter sido judiado muito pelo pai. De ter vindo muito a mãe dele apanhando. Tanto de marido quanto de padrasto. Entendeu? E... Eu acho que o maior trauma dele foi esse. Tanto que ele relatava que não... Ele não gostava, que às vezes eu dava uns tapinhos, né? Brigava com ela assim, firme mesmo. Botava de castiga e ele não gostava. Às vezes eu botava ela em cima da cama e ela ficava chorando, né? Chamando ele. Pra ele tirar. Porque eu fui assim, quando a gente é assim. Ele nunca bateu nela? Fazendo coisa errada. Não, não era de bater nela. Nem você? Não. Só às vezes dão uns tapas nela mesmo, mas não forte, né? Quem? Eu. Você? Ele não? Sim, não.